A toda hora Equatorial. Eu estou aqui com o gerente de experiência, o Carlos Moraes, da Equatorial, para trazer mais uma dica. Tudo bem, Carlos? Tudo, Carlos. O item principal que existe em uma casa, vamos colocar, que está na cozinha. E na cozinha a gente vai encontrar a geladeira. Primeiro passo, o que fazer para poder economizar a energia com a geladeira? A geladeira é um item fundamental, como você disse, toda residência. 25% do consumo na conta de energia, o impacto pode ser a geladeira. Então tem algumas dicas muito importantes de instalação, de cuidados com abrir e fechar a porta da geladeira, a própria borracha da geladeira, são coisas que a gente vai dar uma olhada, que você vai perceber que é uma dica interessante para o nosso cliente. E essa olhada a gente vai fazer a partir de agora. Carlos, eu te convido aqui a fazer uma análise em relação a essa geladeira. Vamos lá. Importante, primeira dica, Carlos, acredito que seja, a vedação da geladeira, a borracha da geladeira. É um item que tem que ser analisado sempre? Fundamental. Toda geladeira, mesmo a geladeira nova, você tem que ter um cuidado de observar a borracha. Um teste muito simples é abrir a porta da geladeira, pegar uma folha de papel, colocar aqui e fechar. Se sair facilmente, opa, tem que trocar, a borracha está ressecada. Se prendeu até rasgar é porque a borracha está fazendo o trabalho dela, que é a vedação. Perfeitamente. Carlos, aquela velha mania que algumas crianças e até os adultos têm. Abre a geladeira e fica na dúvida o que vai pegar, o que eu pego. Fica pensando. E se eu estou com a porta aberta, o consumo está indo nas alturas. A geladeira funciona com o equipamento, que é o seu motor, e que ele desliga e liga. No momento que ele chega em uma temperatura que é ajustada para o aparelho, e tem um painel que você regula, mais frio, mais crente, com mais quantidade de alimento ou não, ela faz com que você tenha uma temperatura ideal lá dentro. Quando você abre, você injeta o ar mais aquecido, ela vai funcionar e consome mais energia. Aí eu já emendo com uma dica que é importante, não só as crianças, mas a própria dona de casa. Ela terminou de preparar o alimento, ela não deve colocar na geladeira vasilhas com alimento quente ou destampado. Isso faz com que a geladeira ligue, desligue, trabalhe mais e aí consome energia. Geladeira cheia, fez as compras no fim do mês, está com a geladeira completa no congelador e na parte de baixo. Isso aumenta também o consumo de energia? Aumenta. Por isso que a gente tem que ver a geladeira e analisar. Quantas pessoas tem na casa? Então, casas que você tem até duas pessoas, ideal geladeira de até 360 litros. Certo. Acima de três, você já tem que ter uma geladeira maior, maior porte, 360 litros e em diante. Observar esse detalhe. Estou com a geladeira cheia, eu tenho que aumentar um pouco a temperatura em termos de configuração. Estou com a geladeira mais vazia, eu já modifico essa configuração. Faz com que você tenha um maior ou menor consumo. Famílias que estocam alimentos precisam usar a geladeira um pouco mais em uma temperatura regulada maior. Famílias que consomem todo o alimento na semana já podem trabalhar até com um volume de geladeira menor em termos de tamanho e ter um consumo adequado ao final do mês. Sem contar naqueles produtos que você pode manter fora da geladeira. Tem alguns itens que tem a necessidade de estar refrigerado e tem outros que não, que pode ficar ali na dispensa. A Toda Hora Equatorial. Dica mais do que importante toda semana aqui no Plantão Alagoas para você economizar. Acompanhe aqui no Plantão e também aqui no site, no endereço da Equatorial Energia aqui na Alagoas. Um abraço e até a próxima. Obrigado, Zucaros. Valeu. Valeu. A Toda Hora Equatorial. Pelo cliente hoje, pelo futuro todo dia.